A seguir, Tecnicamente Trago o sentimento de que você está sintonizando o processo de cura. Eu estou vibrando no mais alto nível de vibração para o maior potencial da minha alma e para o crescimento da humanidade e para toda a criação. Agora plante esse amor à Terra. Eu sou amor. Eu estou despertando. Eu estou curando minhas feridas. Eu estou acessando meu projeto de vida. Eu estou vibrando no mais alto nível de vibração para o maior potencial da minha alma e para o crescimento da humanidade e para toda a criação. Agora plante este amor na Terra. Eu sou amor. Nós estamos despertando. Nós estamos vivendo. Eu estou vivendo. Eu sou amor. Eu estou despertando. O mundo está despertando. O mundo está sendo curado através da minha cura. Nós somos amor. Nós somos vibracionais. Nós somos energia. com despertar para a frequência do amor. E com esses comandos que estão limpando enquanto você acessa a língua da sua vida adulta. Talvez na sua empresa, onde você não consegue trabalhar junto com os seus colegas. Ou eles te isolam. Ou então você não se sente pertencente à sua família. Ou então seu próprio esposo, tal dos filhos, te rejeitam e te expõem da sua família. Mentalmente, eu estou vibrando a mais alta sintonização. Eu estou acessando a mais alta sintonização a cada ficha, a cada menor acessão. Eu estou vibrando o meu mais alto nível de vibração. O maior potencial da minha alma para o crescimento da humanidade. Para o crescimento espiritual. Para a cor das minhas feridas e para toda a criação. Eu sou amor. Eu estou despertando. Eu estou vivendo. Nós somos um. Nós somos seres vibracionais. Nós somos energia. Um despertar para a onda do amor. E volte para cada um desses momentos. Um a um. Momento em que você se sentiu rejeitado. Momento em que você se sentiu excluído. Volte para cada um desses momentos. E senta toda a tristeza e a rejeição que esses momentos ainda geraram em você. E ainda gera até hoje. Senta como se eles se acumulassem. Sinta como se eles estivessem acontecendo. Sinta como eles vêm se acumulando na sua memória e vêm se repetindo ao longo do tempo. Sinta como eles vêm se acumulando no seu corpo. Sinta como eles vêm se acumulando na sua memória e vêm se acumulando na sua memória e vêm se acumulando na sua memória. E expressar. Sinta como eles vêm se acumulando na sua memória e vêm se acumulando na sua memória. E se tudo certo, não há nada de errado. Volte em cada um desses pensamentos. Sinta como eles vêm se acumulando na sua memória e vêm se acumulando na sua memória. Pela alegria, pela tristeza, pela dor, pela rejeição, mas pela confiança também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.